E a gente começa essa edição contando pra você que aconteceu na manhã desta quarta-feira um grave acidente envolvendo um ônibus que saiu de Teresina com Romeiros em direção a Juazeiro do Norte, no Ceará. Seis pessoas ficaram feridas e uma mulher morreu. Hidria Portela tem os detalhes. O ônibus que transportava 46 Romeiros saiu do bairro Água Mineral com destino ao município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. O veículo capotou na divisa dos municípios de Araripina e Serrolândia, no Pernambuco. Uma pessoa que passava pelo local registrou o momento exato em que as primeiras ambulâncias chegavam. Duas ambulâncias socorreram as pessoas. A foto desceu agora e tem mais pessoas pra levar pro hospital. Os que ficaram mais graves, eles já levaram. A Polícia Militar do Pernambuco e o Corpo de Bombeiros informou que Lara Fabiana Brito Batista, de 21 anos, não resistiu e morreu no local. Três pessoas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram encaminhados para o hospital público mais próximo da região, onde receberam os primeiros atendimentos médicos. A Romaria é organizada todos os anos por uma fiel aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. Os romeiros iriam para a cidade de Juazeiro do Norte, depois para Canidé, encerrando o passeio em Fortaleza. O ônibus saiu de Teresina na noite desta terça-feira. Esta específica, Dona Tereza organiza com seus familiares, vizinhos e amigos. Não são romarias propostas especialmente pela paróquia, mas o desejo do fiel de proporcionar uma viagem, uma renovação de fé. Dona Tereza há 20 anos faz essa romaria, sem intercorrências, sem nenhuma dificuldade. Mas, infelizmente, essa não chegou ao destino. Mas já recebemos informações de que eles já estão bem atendidos nos hospitais da região. E vamos providenciar em breve o retorno e acolher eles aqui.